Mãozinha pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça vira e bola Mãozinha pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça vira e bola Toma, 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 toma a maquerada Toma, toma, toma a maquerada Mãozinha pra frente, e bunda empinada, vai tomar rajada Vai tomar rajada, vai tomar rajada, toma, tapa, safada É um milhão Mãozinha pra frente, pra frente, ombrinho, cabeça vira e bola